Fala pessoal, professor Daniel Costa da Offit Review, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bernardo do Offit Review. Viemos aqui hoje bater um papo com vocês porque o CBO lançou o edital da prova de 2021 e junto com ele a gente quer fazer uma novidade incrível para vocês. É pessoal, então olha só, dia 28 de fevereiro vai ser a data da verdade, a data da prova. E a gente sabe que o mês que é antecedente da prova é o mês mais difícil, é o mês que o aluno está mais ansioso, quanto mais perto da prova mais ansiedade e com ansiedade vem o que? Desorganização dos estudos. E aqui pessoal, a gente está propondo trazer para vocês algo revolucionário, o Offit Review Intense, vai ser um processo de estudo, de revisão totalmente diferenciado do que a gente está acostumado, né Bernardo? Exatamente pessoal, a prova é no dia 28 de fevereiro, a gente vai começar a nossa revisão um mês antes, que é o tempo que a gente julga adequado para fazer uma revisão completa. Então nosso curso vai começar no dia 28 de janeiro, vão ser 20 dias de aula, de segunda a sexta, durante 4 semanas, vão ser 2 a 3 horas de aula por dia e no final de semana vocês vão ter livros para revisar toda semana, fazer as provas antigas, de uma forma que pessoal, a gente vai pegar na mão de vocês e conduzir até a aprovação. Então o que a gente quer é organizar a revisão de vocês, é fazer um cronograma de estudo para vocês seguirem e irem de volta e irem rumo à aprovação de vocês. E tem mais novidade, né Daniel? É com certeza, né Bernardo? Galera, é o seguinte, nesse período a gente vai estar muito mais próximos de vocês do que nós tivemos no Offit Review Intense. Então assim, aquele nosso encontro das 20h20, aquele encontro clássico dos domingos, cara, a gente vai fazer isso todos os dias. A gente vai conversar com vocês todos os dias, vai ser um momento ali para a gente poder dar uma orientação a respeito dos temas abordados naquele dia. Vai ser um momento aí para os alunos tirarem dúvidas conosco. Então a gente vai estar muito mais próximo de vocês, né Bernardo? Exatamente, pessoal. A gente quer realmente estar junto, a gente quer fazer essa revisão junto com vocês, a gente quer fazer esse cronograma junto de vocês para facilitar muito e levar vocês para essa aprovação. Então a gente tem um compromisso no dia 28 de janeiro, viu pessoal? É isso aí galera, então não vamos perder essa oportunidade, não perca essa oportunidade, estamos juntos aí no dia 28 de janeiro para começar o Offit Review e tem as inscrições tão abertas, né Bernardo? Corre lá, não vai perder essa oportunidade. Valeu, uma abraça. Valeu galera. Valeu.